Tira uma chance, porque eu tô junto com a gente Ah, é verdade Ah, é verdade Ah, é verdade Júlia, ele tá alegre, Júlia Hum? Vem um aquário, só me sentindo Que essa caixada eu vou dar Sim Marete Como é seu nome? Mais alto Qual é seu nome? Marlon Prazer, meu nome é K Muito herói Delícia Eu ainda tô com bafão 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 E aí E aí E aí Música 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 Ai que olhar sexy Scooby. E ai que olhar sexy Scooby. E ai que olhar sexy Scooby.